O programa Encontro com Cristo, que você acompanha aqui, tem o apoio da Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, sem dúvida alguma. Se você ainda não sabe, comprando o seu remédio na Ultrafarma, parte das vendas é revertida para a evangelização. Um abraço para o seu Sidney Oliveira, que sempre nos apoia através da Ultrafarma, onde o remédio é mais barato de fato. Venha viver o verdadeiro espírito da alegria. Venha dizer com a doce Virgem Maria, meu espírito exulta de alegria. Onde? Louvor Encontro com Cristo, dia 11 de fevereiro, Ginásio Municipal de Itapecirica da Serra, Rua da Delegacia. E veja quem estará presente. Valmir Alencar, Adoração e Vida, Padre Ailton Fernandes, Fraternidade São João Paulo II, Padre Rodolfo Camarota. E é claro, eu também estarei esperando você, para que juntos nós possamos receber alegria e milagres em nossa vida. Forme a sua caravana e inscreva no nosso site. O anjo Gabriel disse a Maria, para Deus não existem coisas impossíveis. É para isso que existe o programa Encontro com Cristo, para despertar a sua fé. João Paulo II diz, Só Jesus conhece nosso coração, nossos desejos mais profundos. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesta semana nós estamos falando sobre como enfrentar o medo. Repare, Quando nós falamos sobre o medo, não significa que o medo irá desaparecer, mas significa que Deus nos dará a sua presença, a sua força, a sua luz para enfrentá-lo. É isso que nos ensina o rei Davi, no Salmo 55, versículo 5. É em Deus, cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança. Nada temo que mal me pode fazer um ser de carne. Esta palavra é impactante. Esta palavra deve despertar o nosso coração para esta verdade espiritual que o rei Davi está apresentando para nós. Ele disse, É em Deus, cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que eu ponho a minha esperança. O medo não significa que nós vamos vencê-lo fazendo desaparecer. Ele sempre nos acompanhará. Ele sempre nos surpreenderá. Mas o rei Davi está nos dando uma estratégia. A estratégia da confiança em Deus. Repare, em quem você tem colocado a sua esperança? Em você, aquilo que você sabe, naquilo que você tem, pessoas, coisas, tudo isto é passageiro. Tudo isto pode acabar. Ou aquilo que parecia bom se transforma em mal. Aquele que parecia amigo amanhã pode se transformar em inimigo. E, portanto, a segurança nos vem quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. É por isso que o rei Davi pode dizer, Nada temo. Portanto, ele traz no coração a confiança. Não estou lutando sozinho. Deus está comigo. Que mal me pode fazer um ser de carne? Infelizmente, nós damos o direito, muitas vezes, às pessoas más de continuarem em nós. E por quê? Porque nós deixamos que o mal que elas nos fizeram continue ali presente nos influenciando. Nós não podemos permitir que isto aconteça. Nós temos que ter esta certeza de dizer, Senhor, estou atravessando um momento difícil. Estou atravessando um problema muito sério que está me causando medo. Mas eu confio em Ti. Deus maravilhoso e Deus bendito, Eu te apresento todos os teus filhos e filhas. E eu quero pedir principalmente por aqueles que mais estão sendo atormentados pelo medo. Fortalece-os. Dá-lhes a esperança e a coragem com a certeza da Tua presença. Amém. Não se entregue. Confie em Deus. É com emoção, com o meu coração vibrando, que neste momento eu gostaria de abraçar cada um de vocês que puderam colaborar com o programa Encontro com Cristo no mês que passou. E por quê? Porque você entendeu. O programa Encontro com Cristo depende da colaboração de quem o acompanha. Por isso, Deus possa realmente derramar do alto dos céus todas as bênçãos que você necessita para a sua vida. E agora, juntos, nós estamos com uma grande família. A família do programa Encontro com Cristo. Agradeço a você também que tem rezado pelo nosso programa. A oração é muito importante porque nós queremos continuar anunciando a mensagem poderosa de Jesus. Deus abençoe a você, colaborador fiel do nosso programa a cada mês, recebendo a minha carta ou dando a sua colaboração por outros meios. Obrigado. A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas desempregadas no nosso querido Brasil Quantas pessoas necessitando de um novo emprego Este é o pedido que nós vamos fazer a Deus junto com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Rezando as três Avemarias na sua capela Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E agora que você possa colocar a mão no seu coração Eu vou abençoar esta água mas também você para que se abra a porta de um novo emprego Deus maravilhoso e Deus bendito Eu estendo as minhas mãos sobre esta água e sobre todas as pessoas que estão nos acompanhando principalmente aqueles que estão desempregados ou tem parentes nesta situação derrama Derrama a tua bênção sobre esta água e sobre estas pessoas para que se abra a porta de um novo emprego Amém Beba um pouco desta água e dê também para um parente seu Receba a bênção do trabalho que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres abençoe para que você possa no seu trabalho ser próspero e se estiver desempregado possa se abrir a porta de um novo emprego Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe os anjos te protejam e Salve Maria Não faça a felicidade depender das circunstâncias boas ou ruins ou de você coisas ou pessoas mas encontre a verdadeira felicidade ensinada por Jesus Cristo É por isso que eu escrevi para você o Manual da Felicidade O Sermão da Montanha um livro que irá mudar a sua mente o seu coração e a maneira de enfrentar a vida O Manual da Felicidade O Sermão da Montanha que você encontra nas melhores livrarias católicas através do nosso site com toda a segurança ou pelo telefone que está aparecendo no vídeo Lembre-se O Manual da Felicidade O Sermão da Montanha para você que quer ser realmente feliz Participe da promoção Sidney Oliveira Ultra Premium e concorra a seis Renault Kwid seis Playstation 5 catorze iPhones 14 e viagens a Portugal e Espanha Para participar é fácil é só comprar cinquenta reais em produtos da linha Sidney Oliveira no site ultrapremio.com.br ou nas lojas físicas Lá você ganha um cupom raspou cadastrou e pronto Promoção Sidney Oliveira Ultra Premium Acesse ultrapremio.com.br e consulte o regulamento agora com mais chances de você ganhar Aqui é seu lugar Encontro com Cristo